Olá, hoje eu vou fazer um vídeo de garimpos, só que dessa vez só com 20 reais, ou seja, tudo que está aqui ao todo deu 20 reais. E foi o meu último garimpo, ou seja, lá em fevereiro, né, no bazar, que acontece numa igreja aqui perto de casa, na Itapcirica. Eu tenho que lembrar o nome da igreja pra colocar aqui no vídeo. E de lá pra cá eu não garimpei mais, então se você sabe de algum bazar ou algum brechó que está acontecendo agora mesmo com a quarentena, por favor, me avise. Então eu vou começar mostrando as coisas miudinhas, pequenininhas. Bom, eu comprei esse biquíni, eu sei que ele parece de criança, mas eu tenho um peito bem pequeno, então eu achei que ele ia caber em mim, e ele está super novinho. E ele é lindo, lindo, lindo mesmo, cheio de margaridas, tá vendo, ó, tão anos 70. Mas em mim ficou bem apertado, assim, eu acho que... é, não sei, ficou mais ou menos. E eu paguei nele 2 reais. Inclusive, nesse bazar ele tem um monte de biquíni, é bem legal se você está querendo comprar. Assim, tem gente que não gosta de comprar porque acha que é usado e não é legal, também não gosto muito, mas quando eu vejo que está novinho, esse daqui nem parece que foi usado, ó. Eu compro, ele tinha até a etiqueta, eu tirei a etiqueta dele. Aí na parte de decoração, tem uns negocinhos bem pequenininhos e eu achei esse porta-joias, olha só que bonitinho. Deixa eu ver se dá pra ver ele. E aí você aperta aqui. Lindo, né? Eu já coloquei, ó, pra quem tem brinco, 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 brincos pequenininhos. Você não perde, eu tenho muito brinco pequeno. E esse porta-joia foi um real. Aí junto com o porta-joias, tinha uma parte tipo de utensílios domésticos. Ou seja, coisa de cozinha, né? E eu adoro comprar cacareco pra cozinha. E eu encontrei esse copinho de latinha que eu acho lindo, eu adoro coisa de lata, vintage, decorativa. Eu particularmente amo esses copinhos de lata, assim, que parece de fazenda. E eu gosto até desses ferruvezinhos que ficam assim, descascados. E tem a bordinha azul. Esse daqui ainda vem até com desenho aqui na frente. Eu já acho ele lindo sem nada, com desenho, então eu fiquei apaixonada. E ele fica bem legal na cozinha pra você colocar tempero, colocar assim na parede, sabe? Eu não vou ver pendurado. Enfim. E ele também foi, assim como o meu porta-joias, um realzinho. Os dois juntos deu dois reais. Agora, na parte das roupas, inclusive a gata folgada, a Nina, já deitou em cima da calça, não deixou nem terminar de filmar. Na parte dos sapatos, eu achei esse oxford branco. Eu acho que eu já falei sobre os oxfords aqui no canal, que é muito legal o oxford, porque eles combinam com muita coisa. E esse daqui, se você comprar ele na loja, eu acho que não sai menos de, sei lá, de setenta reais. E lá no bazar ele tava bem escondidinho, ninguém viu ele, eu vi ele. Tava um pouquinho sujo, ou seja, eu limpei. Aí ele ficou cem por cento. E eu paguei nele cinco reais. E com essa ponta redonda, é tão lolita, né? Tipo, sei lá, é bem vintagezão. Agora, a minha compra preferida desse meu garimpo de vinte reais, com certeza foi esse cropped. Gente, eu enfiei a minha mão no montoê de roupa, que a moça tava falando que era tudo por dois reais. Aí eu enfiei lá dentro, e veio esse cropped maravilhoso. Mas assim como o sapato, eu acho que se elas tivessem visto ele, com certeza elas iam colocar na arara de cinco reais. Assim, no vídeo ele não tá tão bonito, né? Mas, pessoalmente, ele é muito, muito bonito. E tá, sim, bem conservado. No vídeo ele parece meio que amassado. E ele tem, tipo, um selo bem grandão aqui na frente, como estampa da reserva ecológica. Tem uns passarinhos aqui. Tem até uma frase, mas é como se fosse um selo vintage mesmo. E é muito legal, tá bem alto esse estilo de roupa. Com selo vintage, com bordado, com coisas assim, harmonizadas. E no corpo ele fica bem legal. Inclusive, eu tenho um brechó online, e esse cropped eu já vendi na hora. E agora eu tinha que mostrar a calça. Só que tem uma pessoa dormindo em cima da calça. Eu não sei o que eu vou fazer pra tirar essa calça daí e mostrar pra vocês. O gato morreu em cima da calça. Pronto, eu consegui tirar ela. Então, é uma mundin marrom. Ela também vem com um selo, um logo bem legal aqui. E a cintura dela é bem alta mesmo. Deixa eu abrir ela. E ela tá muito, muito nova. Então, eu paguei 10 reais. Ela foi um pouco cara. Mas no corpo ela fica muito legal. É, aqui no vídeo não tá tão legal, né? Bom, é isso aí. Minhas compras com 20 reais. Meu, deu muita coisa. Fico muito feliz. Eu preciso voltar a garimpar. Eu preciso. Eu prometo que na próxima, quando voltar a ter os bazais, eu vou levar vocês junto comigo. Então, a gente vai garimpar juntos. Pode ser? E é isso aí. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima. O que é isso?